Olá pessoal, meu nome é João Pavanelli, sou produtor rural aqui no município de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, na cultura de seringueira. Então aqui hoje estou no meu seringal para falar sobre a assistência técnica e gerencial prestada pelo SENAR. Vamos lá? Eu conheci o SENAR já há cerca de 15 anos aqui em Paranaíba, principalmente através do Sindicato Rural de Paranaíba e depois através de um depoimento de amigos que já tinham assistência técnica do SENAR e me prestou ótimas informações a respeito. No momento que eu recorri ao SENAR, eu estava praticamente desistindo da atividade. Estava tendo vários problemas gerenciais e de condução dessa atividade. Estava realmente disposto a eliminar inclusive as árvores. Quando entrou o SENAR e me abriu os olhos, uns problemas graves que eu tinha, que eu achava que eram muito difíceis de resolver, o SENAR me deu uma ajuda muito grande. Na condução do seringal, no controle de pragas, de formigas. E eu estava realmente desanimado. E a partir daí mudou totalmente a minha visão da cultura. Com o programa gerencial do SENAR, nós estamos vendo a atividade como empresa, como um negócio. Isso aí nos economizou bastante e deu uma perspectiva muito boa de futuro para a gente tomar decisões gerenciais do que fazer, como fazer e onde investir ou não. Isso aí está sendo muito importante para nós. Isso aí acho que foi fundamental para a gente permanecer nessa atividade com lucros. Aqui nesse momento, nós estamos fazendo o embandeiramento das árvores e o espelhamento. Então, essa orientação do SENAR e o treinamento dos meus colaboradores está sendo muito importante para que isso seja feito da forma correta. Tanto na profundidade, para que não seja menos, para que não tenha problema de escorrimento de látex. E também que ela não avance muito para não estragar a árvore. Com isso, nós vamos ter uma produção muito boa e também nós vamos ter uma longevidade dessa árvore que ela poderá produzir por muitos anos de agora em diante. Porque uma condução correta e incorreta nesse momento pode ter sérios prejuízos e atrapalhar um trabalho desde de 10 anos que a gente está conduzindo isso e poderia ser desperdiçado nesse momento. E o SENAR está presente em vários municípios. Então, procure o sindicato rural de sua região. Não é cobrado nada e faz uma fundamental diferença na atividade. Isso aí foi um divisor de águas para mim a partir da assistência técnica do SENAR. Então, essa dica que eu gostaria de deixar para todos os produtores, principalmente para quem está iniciando, para fazer a coisa correta desde o início. E aí E aí E aí E aí E aí E aí